Fala aí, bruxões! Beleza? Aê, tamo no clima de Copa! Assim, não tamo tão em clima... Não é aquele clima, porque, né... O Brasil acabou sendo eliminado. Mas acontece, acontece, a gente perde não só no mundo trouxa também no mundo bruxo, em outros esportes, como o quadribol. E hoje, já que aconteceu a final da Copa do Mundo, da FIFA... E eu ainda não sei quem foi campeão, porque eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Então, parabéns ao campeão. Uh, coloca bandeiras e festas e coisas pro campeão aqui. Não, coloca não, coloca não. Não é do Brasil, caguei. Copa Mundial de Quadribol. Vamos saber sobre a Copa Mundial de Quadribol, a história da Copa Mundial de Quadribol. Quando começou, quem são os campeões, curiosidades que aconteceram nos torneios. Pois bem, muito bem. Antes disso, você pode se inscrever aqui no Caldeirão Curado. Se você não era inscrito, você pode deixar o seu like pra brilhantar este vídeo, pra deixar este vídeo maravilhoso. Aí você deixa seu like, você comenta aí alguma coisa. Você gosta de ser chegado num futebolzinho? Ou você prefere só o quadribol? E aí? Me conta aí. Eu sou aquele cara que assiste futebol assiduamente, na Copa só. Mentira, nem na Copa, é só nos Jogos do Brasil. Eu só assisto jogo na Copa mesmo, e tô feliz com isso. O meu negócio é quadribol, um esporte que nem existe, né? Quer dizer, dou livro, né? Mas tem o quadribol, quadibol, que agora chama quadibol. Enfim, sem mais enrolações, lembra que você pode ser membro do canal. Pode ajudar através do botão Valeu. Não vou ficar falando muito, porque vocês ficam de saco cheio de mim, mas eu tenho que falar. A primeira Copa Mundial aconteceu no ano de 1473, maluco. É ano, hein? Ó, é ano. Desde essa data, o torneio foi realizado de quatro em quatro anos. Assim como a Copa do Mundo, que a gente conhece, de futebol. Só que essa data da primeira Copa, ela é bastante questionada. Porque rolou uma coisa, rolou um negócio. Tem uma galera que só considera a data inicial da Copa ali no momento em que as seleções do mundo inteiro passarão a competir. Porque essa primeira Copa aí, só tiveram times da Europa. Só tiveram seleções europeias. A ausência das nações mais distantes nessa primeira Copa pode ser justificada aí, desde o colapso de Corujas, que mandou os convites. A relutância dos convidados em fazer uma viagem tão longa. Ou então também, porque a galera só decidiu não ir mesmo. Ou receber o convite da Copa e falou, ah, vou não. Então devido a isso, é comum alguns bruxos creditarem o início da Copa Mundial de Quadribol, ali no século XVII. Mas cara, essa primeira Copa Mundial de Quadribol, ela foi muito histórica. Eu acho que é essa de 1473. Porque a final dessa Copa de 1473, ela é memorável. Porque ela foi disputada entre Transilvânia e Flandres. Só que cara, não foi simplesmente uma final. Essa foi uma das partidas mais violentas registradas na história do Quadribol, mano. Durante a partida, todas as 700 faltas conhecidas de Quadribol e outras que se tornariam faltas futuramente, foram cometidas. Tipo, rolou transfiguração no meio do jogo. Os caras transformaram um artilheiro numa doninha. Teve tentativa de decapitação do goleiro. E teve até um jogador que soltou centenas de morcegos vampiros debaixo de suas vestes, mano. Com certeza foi o cara da Transilvânia que fez isso. E também foi nessa partida que aconteceu o lance conhecido como o tackle da Transilvânia. O tackle é um movimento muito comum de esportes aí. No futebol americano tem o tackle, que é, tipo, pegar e derrubar. Enfim, o tackle da Transilvânia, como ficou conhecido aí esse lance, é um movimento onde o jogador ameaça dar um socão na cara do outro, mas não dá. Se ele não deu o soco, não tem falta, ameaçar pode. Só que era muito difícil controlar, era muito difícil fazer isso com vassouras em movimento. Então, uma galera acabou tomando socão na cara aí. E um detalhe muito interessante dessa partida é que a gente não sabe quem venceu. A gente só sabe que foi entre essas duas nações e não sabe quem foi o campeão. Mas as coisas não demoraram a mudar, porque lá em 1692, o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia foi promulgado. E aí, os bruxos tinham que se esconder, tinham que viver na clandestinidade. E aí, como que ficava o torneio? Como que ficava a Copa Mundial de Quadribol? A essa altura, já era um torneio bem popular. E a Confederação Internacional dos Bruxos via a Copa como uma grande ameaça, né? Porque é uma concentração de bruxos de todos os lugares do mundo, uma balbúrdia. Uma verdadeira balbúrdia, eu me senti com 92 anos falando isso. Mas uma verdadeira balbúrdia, e os bruxos não podiam ser expostos. Só que aí, começou a rolar vários protestos e ameaças. E então, os caras decidiram que eles iam escolher o lugar. Que eles iam fornecer o transporte pra todos os bruxos. E eles iriam policiar os jogos. Então aí, a galera falou, não, então aí vai rolar. Vai rolar, então vamos, então bora. No ano de 1805, a Copa Mundial de Quadribol foi realizada na Grã-Bretanha. E isso foi o resultado de grande esforço da ministra da magia, Artemisia Lufkin. Que foi a primeira bruxa, mulher, a ser eleita ministra. Ela queria que a Copa fosse na Grã-Bretanha de qualquer jeito, e ela conseguiu. E aí, na Copa seguinte, no ano de 1809, o torneio ficou marcado por uma grande catástrofe. A final foi entre a Romênia e a Nova Espanha. Que hoje é o México, né? O país México chamava Nova Espanha nessa época. E essa partida entrou pra história por um único jogador específico. Um cara chamado Nico Nenardo. Esse cara simplesmente pagou bruxos das trevas locais ali, pra enfeitiçar a floresta próxima. E aí, então, no meio do jogo, o Nico deliberadamente rebateu um balaço pra floresta. E a floresta simplesmente ganhou vida. As árvores saíram andando e deu a maior confusão, cara. Teve muita, muita gente machucada, teve muita morte. E esse cara, ele era particularmente violento, esse jogador. Ele tinha um temperamento bem violento. Só que ele acabou se ferrando, porque ele mesmo aí morreu pisoteado pelas árvores. E aí, quando a gente chega ali em 1877, a gente tem um torneio que ficou conhecido como o torneio que ninguém se lembra. Pois é, tudo foi organizado. A Copa foi organizada, o local foi escolhido. Os ingressos foram vendidos. Mas no dia seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, nem os torcedores, espectadores, nem os jogadores, ninguém se lembrava de nada. E alguns jogadores estranharam, porque teve jogador que acordou banguelo. Teve jogador que acordou com a cara roxa. E aí, suspeitam que isso foi alguma sabotagem de duendes, né? Porque tem a treta aí centenária de duendes e bruxos, enfim. Acham que foi isso, que um grupo de duendes deve ter feito aí uma grande magia de esquecimento. Alguma coisa que fez, de geral, esquecer do torneio. Devido a isso, o torneio precisou ser reencenado no ano seguinte, em 1878. E aí, a partir de 1878, continuou de quatro em quatro anos. Por isso que tem uma divergência aí na data. Porque, pô, a primeira Copa foi em 1473. E a gente vê a Copa lá em 1994, que é o ano onde o Harry vai assistir. A gente fala, pô, tem alguma coisa errada. Porque se é de quatro em quatro anos, como que tá sendo o número par se começou em número ímpar? Exatamente por isso, por conta do torneio que ninguém se lembra. E olha só que icônico, no ano de 1878, muito provavelmente a seleção que ganhou essa Copa foi o Brasil. Porque Argentina e Brasil jogaram ali as quartas de final, é a informação que se tem. Então, na minha cabeça, eu acredito que o Brasil ganhou, pelo menos nessa. Já no ano de 1966, a campeã mundial foi a Austrália. No ano de 1974, quem venceu foi a Síria. Em 82, o Brasil foi quem disputou a final, em 1982. Então, talvez também tenha sido campeão aí. E por que eu tô falando que o Brasil talvez foi campeão nessa ocasião? A gente vai chegar lá. Lá em 1990, a final foi disputada por Canadá e Escócia. E a partida teve cinco dias de duração. O Canadá acabou ganhando. Já a Copa Mundial de 1994, foi uma das que entrou pra história aí também. Porque teve o ataque dos Comensais da Morte, lá no acampamento. Essa é a Copa que a gente acompanhou nos livros, né? Viu o Harry nos filmes também, indo na Copa. E quem ganhou foi a Irlanda. A final foi entre Irlanda e Bulgária. Vitor Krum apanhou o pomo, mas a Irlanda ganhou pelos pontos. E no ano de 1998, ano em que Lord Voldemort foi derrotado, também aconteceu a Copa Mundial de Quadribol. Não pensem que não. Como o mundo bruxo tava em guerra ali no Reino Unido, a Copa chegou a ser adiada. Mas quando Kingsley Shecklebolt assumiu o Ministério da Magia, ali depois de maio de 1998, a Copa do Mundo foi organizada. E a final foi entre Malawi e Senegal. No ano de 2002, a final foi entre Bulgária e Egito. E mais uma vez, a Bulgária perdeu, o Vitor Krum ficou muito triste. No ano de 2006, Burkina Faso derrotou a França na final. E uma coisa muito legal é que o apanhador era o Joshua Sankara, no caso de Burkina Faso. E ele era ministro da magia, ele tinha se tornado ministro da magia. E ele governou por dois dias somente e renunciou pra poder jogar a Copa Mundial como atleta. No ano de 2010, a Moldávia venceu a China. E a partida durou três dias e é registrada como uma das melhores partidas de quadribol que o mundo já viu. Já em 2014, a Copa Mundial aconteceu na Argentina, no deserto da Patagônia. E a final foi entre Brasil e Bulgária. Adivinha quem ganhou? A Bulgária. A gente perdeu. O Brasil foi muito bem nessa Copa. Inclusive, essa Copa foi uma das mais legais, porque o Pottermore, que é o site oficial, cobriu a Copa. O evento foi... é como se o evento tivesse acontecendo. O Profeta Diário ia noticiando ali as coisas que aconteciam. Inclusive, o Harry com a Armada de Dumbledore, né, os membros da Armada de Dumbledore. E os filhos deles estavam lá na Copa assistindo. Cara, foi muito legal isso. Isso aconteceu em 2014 mesmo. E é uma pena que não tenha acontecido mais, né. Porque a Copa acontece de quatro em quatro anos. 2018 aconteceu também, a gente não teve registros. Inclusive, eu fiz uma fã Copa aí, com outra página, na época. Foi muito legal, a gente criou história, criou personagem, enfim. E aí, 2022, esse ano, também rolou a Copa Mundial de Quadribol. Não sabemos quem ganhou, quem será. Infelizmente, não tivemos mais atualizações sobre isso. E uma curiosidade muito legal é que o Brasil ganhou a Copa Mundial de Quadribol cinco vezes. Assim como a Copa Mundial de Futebol. Porém, isso acaba sendo um erro. Porque segundo esse livrinho aqui, ó, Quadribol Através dos Séculos. A América do Sul tava ali, boa no Quadribol. Tinha seleções realmente muito boas. Só que também fala que o Peru era a melhor seleção. E tudo tava indicando que ele seria a primeira seleção da América do Sul a ganhar uma Copa Mundial. A primeira seleção ali, latino-americana, a ganhar uma Copa Mundial. E aí, a gente fica... Ué, mas o Brasil não era pentacampeão de Quadribol, mano? Até no Quadribol, os caras roubam a gente, véi. Que que é isso? Mas é isso aí, meus bruxos. Essa foi uma breve história da Copa Mundial de Quadribol. Infelizmente, a gente não tem dados e informações sobre todas. Essas são as informações que nós temos. Eu espero que vocês tenham gostado, quis fazer esse episódio aqui pra entrar no clima de Copa aí. Tudo bem que pra gente não é um clima muito vencedor, mas enfim, o que vale é a intenção. Quando será que o Brasil vai se tornar Hexa aí no Quadribol? Será que é 2026? Será? 2026 o Hexa vem? Olha lá, hein. Tomara que venha pro futebol e pro quadribol. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Tudo isso é muito importante aqui pra gente. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito!